Agora estou indo ali tentar resgatar um atleta para participar do nosso programa. Calma que eu já vou explicar para vocês. Estamos aqui dentro do carro, como vocês podem observar. É que hoje eu marquei com um atleta para participar do nosso programa e a gente fazer algo bem divertido. Só que aí surgiu um treino de última hora e ele cancelou. Mas o arrasou como sempre vai muito além. E eu estou indo lá no treino tentar convencer o treinador dele a liberar ele para participar do nosso programa. Você vai acompanhar com a gente, porque se tudo der certo, a gente vai se divertir muito, viu? Eu vou levar ele para praticar um outro esporte. Nem sei se ele gosta, nem sei se ele manda bem, mas com certeza vai ser muito legal. Então vem com a gente neste desafio de pegar o atleta e se divertir aqui no arrasou. Bom gente, acabei de chegar aqui no treino. Realmente eles estão engajados, viu? Olha o Felipe, gente. Oi Felipe! Felipe, oi! Olha, dá tchau para a galera de casa. Vocês lembram do Felipe, né? A homenagem que nós fizemos ao dia dos pais? Mas não é com ele que a gente vai gravar, não. Está ali o treinador. Eu vou entrar aqui, espera aí. É o Bial, gente. Ele tem cara de bravo. E o atleta que eu vou tentar sequestrar está ali, ó. Calma aí, calma aí. Desculpa a invasão, uma mulher no meio dessa quadra com vários gigantes. Tudo bom, Bial? Tudo ótimo. Oi, tudo bom? Prazer, Daniel. Que todas as invasões fossem iguais a essa, com a Luciana invadindo a quadra. É perfeita. Obrigado, senhor. Obrigada, digo eu. Que bom. Com esse sorrisão do Bial, eu vou te explicar o que eu vim fazer aqui e conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Vou pensar muito no seu caso. Ah, não pensa muito, não. Pensa rápido. Eu tinha marcado como atleta pra gente fazer uma matéria hoje. Ele falou, Lu, não vai dar certo porque teve um treino de última hora. Exato. Aí eu falei, não, poxa, o Bial se tem gente boa, olha azul, simpático, né? Obrigado. Vou conversar com o Bial pra ver se ele libera esse atleta. Eu queria levar ele pra praticar um outro esporte. Então não vai fugir muito do treino de hoje à tarde. Olha só, qualquer esporte do pingue-pongue, se eu falar pingue-pongue, o pessoal do tênis de mesa assistia ao badminton, passando e chegando no basquete, que é o maior esporte do planeta, eu sempre sou favorável. Porque através do esporte a gente vê tantas transformações. É através do esporte que eu vi as maiores transformações de pessoas da classe menos favorecida pra uma classe social melhor. Porque tiveram uma oportunidadezinha numa aula de educação física, ou num time de futebol, ou num time de basquete, e aí ascenderam na sociedade e se tornaram pessoas de bem. É muito legal. Qualquer coisa ligada ao esporte está liberado. Eva! Olha, muito obrigada por liberar. E vocês ouviram, né? Se for pra esporte, a gente tá liberado. Tudo, tá liberado. Porque esporte é a máquina, é o instrumento mais bacana que a gente tem na humanidade. Beijo pra Luciana, beijo pra TV Cidade, beijo pra todos do esporte. Um beijo pra vocês. Vamos lá, vamos lá buscar o nosso atleta. Gente, ele nem imagina pra onde eu vou levar. Gente, o difícil vai ser chegar pertinho. Oi, oi, gente. Licença. Deixa eu invadir aqui rapidinho. Meu Deus, como vocês são baixinhos, né? Tudo bem? Eu vou falar com o Davi, né? Que é quase na minha altura. Eu tô me achando, né, Davi? Tudo bom? Tá passando menos vergonha do meu lado, do que do lado deles. Eles são gigantes. O Rafael tem 2,13, né? 2,13. Caraca, ele é o mais alto do time? É, ele e o Léo. Acho que eles têm quase a mesma altura, mas tem o Leonardo também, que tá debaixo da tabela ali. O loiro. Gente, as curiosidades, olha, me despertam. Oi, Rafael, tudo bem? Olha o tamanho do Rafael. Deixa eu de longe. Eu tava comentando aqui, você tem 2,13, né? 2,13. Então, tá. Eu vou falar aqui com o Davi, tá? Tchau. É melhor o Davi. Caraca, não é estranho, não, assim, ficar ao lado de um cara tão alto? É. Todo mundo fala que eu dentro de quadra parece uma criança, né? Cadê a mãe desse menino aí que ele tá aí solto no meio da quadra? Então, Davi, chega aqui pertinho de mim, que eu vou te contar, vou te dar uma boa notícia. Você falou que não poderia gravar comigo porque tinha treino, realmente tá todo suado de tanto treinar. Só que o Be Out liberou pra ir gravar comigo. Vocês têm certeza que ele liberou, né? Liberou, liberou. Não tem o perigo de eu ser mandado embora, esse tipo de coisa, não. Nada, 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 nenhum. Então, eu falei pra ele que eu vou te levar pra fazer outro esporte. Ele, ah, agora que tá liberado mesmo. Então, você topa? Depende qual esporte. Não vou te contar, você vai chegar lá e vai ver com seus olhos e vai me dizer. Mas, calma aí, a gente vai conversando melhor no carro, que a gente vai pra outro lugar, pode ser? Combinado. Então, bora, vem comigo. Então, gente, tô aqui com um motorista muito especial, que além de jogador de basquete, é um excelente motorista. Parabéns, você no volante é muito bom, Davi. Obrigado, obrigado. Agora, Davi, você pratica algum outro esporte? Não, praticar eu não pratico nenhum outro esporte. No máximo, treino físico, academia, mas quando eu não tô em quadro, eu tô fazendo alguma coisa relacionada ao basquete mesmo. Legal. Quando eu cheguei lá, que eu te falei que eu ia levar pra praticar outro esporte, você falou, ah, qual é o esporte? Falei, não, peraí, vou fazer surpresa, mas eis a questão, vamos ver se você adivinha. Qual é o outro esporte que você gosta depois do basquete? Olha, além do basquete, eu acompanho o futebol, como todo brasileiro. Opa! Já é um grande passo, você vai gostar. É relacionado a futebol, vai ser bem legal. Vamos ver, né? Tô curioso agora. A gente já tá quase chegando, o bate-papo tá maravilhoso, mas lá a gente só vai jogar, tá? Tá bom, vamos lá. Nada de bate-papo não, quero muito empenho, quero raça. Conta comigo. Vitória, é isso aí, tamo junto, então, bora lá. Então, acabamos de chegar aqui, onde vamos praticar esse esporte que o Davi tanto gosta, pelo local, já deu pra perceber que é futebol, né? Futebol, né? É futebol, né? É futebol. Presidente de Vargas, bem assim. A gente está no estádio e você vai conferir com a gente, claro, conhecer os atletas, que o Davi vai jogar agora. Mas é lá no campo que você vai conhecer quem são eles. Gente, você começou a sorrir, porque a gente tá num campo, futebol. Tava crente que era aquele futebol que já tinha jogado algumas vezes na vida, mas esse aí... Olha, gente, qual é o futebol que o Davi vai enfrentar? E aí, o que você acha? Eu acho que o Bial não sabia que era o americano pra ele ter liberado. Senão ele não teria. A pancada é forte, temos o jogo semana que vem. Deixa eu conversar aqui com um dos atletas. Vem cá, gente, deixa eu apresentar esse time pra vocês. Daniel! Os caras estão tão empenhados, olha aí. Gente, tá valendo, é jogo mesmo. Achei que era só um ensaio, um treinozinho básico. Pensei que era só um treinozinho básico, vocês estavam jogando mesmo. Eu já gritei daqui assustada. Tudo bom, Daniel? Gente, esse cara aqui faz parte... Deixa eu te apresentar o Davi que tá aqui. Tudo bom, Davi? Prazer em vindo aí. O Daniel faz parte do Ceará Caçadores. Futebol americano no Ceará. Como assim? Pois é, né? Futebol americano já existe aqui desde 2002. Só que jogando completo com o FUPED, desde 2011. A gente vem lutando aí pra fazer o esporte crescer aqui na nossa cidade. Agora me diz o que é preciso pra entrar num time como esse. O Davi tá ali todo... Tá assim, o Davi, ó. Tô indo, tô indo. O bom é primeiro estar equipado, né? Eu vou emprestar meu equipamento pro Davi pra ele poder brincar um pouco aí com os atletas. Cadeira legal, né? E eu vou passar algumas coisas que ele pode fazer. Tipo assim, ele por ser alto... O biotipo dele seria um bom wide receiver. Que é o rapaz que recebe a bola do nosso quarterback, né? É veloz? É, tem, né? Falam que sim. Então vamos botar ele pra correr aqui pra ele receber umas bolas do nosso QB aqui. Então vamos lá, Davi. Vai ser engraçado. Topa? Topa, topa. Tô dentro. Aê, garoto. Gosta de desafio e tem que ser assim mesmo. Então vamos lá. Ceará, caçadores em campo agora com Davi, o rei do basquete. E eu, Luciana Ribeiro, aqui no Arrasou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gostou da surpresa? Foi, foi muito legal. Olha, obrigada, sucesso, bom jogo, boa atuação e bem-vindo sempre ao programa. Eu estou te esperando para contar as novidades depois das viagens dos campeonatos, tá? Legal, obrigado pela oportunidade de falar um pouco de basquete, de divulgar um pouco do que a gente tem feito. E a gente conta com a torcida de todo mundo nos próximos jogos do Solar Cearense, que quando a gente joga a gente representa todo um estado, toda uma região. Então é importante que a nossa torcida também faça a diferença. Isso aí, vamos torcer. Ceará Caçadores, muito obrigada. Sucesso para vocês também. Arrasem lá. Eu sei que vocês já estão aí sendo campeões invictos, mas no próximo jogo, der torna geral, tá? Beleza, vamos fazer a nossa parte. Com toda essa simpatia eu sei que vai dar certo, viu? Daniel, muito obrigada. Certo, eu gostaria de convidar todo mundo para o dia 26 desse mês, no sábado, o nosso jogo aqui contra o Brabos time de Sergipe, aqui no PV. Isso, gostaria de convidar todo mundo, sábado, dia 26 do 9, às 5 horas da tarde, um grande espetáculo aqui de futebol americano. Daniel, e quando termina o jogo, como é que vocês encerram? Nosso famoso grito de guerra. Caçadores! É isso aí, eu vou ficando por aqui. A gente vai ficar ligado nessa dica maravilhosa, porque eu estou muito cansada, acabada, mas feliz da vida, porque deu tudo certo. Tchau, Davi. Tchau, Caçadores. Fica ligado nessa dica agora. Olha que maravilha. Acesse cemnews.com.br, o portal de notícias da cidade.